E aí pessoal, beleza? Boa tarde. Hoje é quinta-feira, 13 de agosto de 2020, agora 1h40 da tarde. Estamos aqui na cidade industrial de Curitiba, no SIC. A Avenida Juscelino Curitiba. Vamos até ali a fazendinha. Vou pegar um passageiro. Na verdade, é deixar uma encomenda lá. Vamos agradecer aí que tivemos chuva na noite passada. Estávamos necessitados da chuva. Apesar que não foi aquele volume que era necessário, mas não dá para reclamar. Então, temos que agradecer quando tivemos chuvas. Mas para o dia 19 está marcada uma previsão de 63 milímetros de chuva no dia 19. A gente dá para amenizar um pouco aí o rodízio de água. Nesses lugares aí, na verdade, Curitiba, está tendo rodízio, né? Às vezes tem água no dia 19. Às vezes tem água no dia 19. Às vezes no dia 19. Não. Tem que torcer para vir mais chuva, para dar uma amenizada. Fazia já uma semana que eu não fazia nenhum vídeo aí. Tem que ir nos mesmos lugares. Mas para não ficar muito repetitivo, né? Tem lugares que eu fui, lugares diferentes, mas aí era noite, né? E a noite meio que evitando de fazer vídeo, porque fica um pouco escuro, né? Daí não fica muito legal. E a noite de dia fica melhor, né? A noite de visão melhora. Porque a noite realmente não fica muito favorável. E aí já começou a querer sair o sol aí, para dar uma esquentada. Acho que hoje não está embalizando de chuva. Tchau, gente. Chegada, portagiria aqui a estrada amela de Baribuí. O que é isso? É uma das antigas, acho que era uma das vias das primeiras vias da região da Cidade Indústria Al, é por isso que eu acho que chama Estrada Velha do Bariguí É uma região bem populosa Na verdade, a Cidade Indústria Al de Curitiba é o maior bairro de Curitiba Não sei como é que é a metragem Mas eu sei que é um dos bairros em termos de espaço territorial é o maior A gente vai pegar para a esquerda A gente vai sentindo o terminal do Fazendinha Beleza pessoal? Até o próximo vídeo, hein? O Pai do Céu abençoe e proteja todos nós, hein? Com Deus, hein?